Ok, estamos agora a 5.500 pés, vamos treinar algumas manobras aqui. Uma das manobras mais importantes para que o piloto treine é o stall. É uma manobra que é uma coisa que você não vai querer passar como passageiro em um avião de carreira. Porque é aquela manobra onde você sente que o chão sumiu. Então eu vou fazer a manobra com diversas configurações da aeronave. Estou a 5.500 pés, vou reduzir a minha rotação aqui para 2.500. Vou primeiro sem flap, então um pouquinho a rotação, aí eu puxo o nariz. A velocidade começa a cair devagar, a 60. Percebe que como eu estou com o motor, ela mantém um pouquinho mais, então eu tenho que puxar o nariz para cima. Com a 55, começa a ter uma turbulência, significa que eu estou entrando em sol. Pronto. Aí está. Ele tende a jogar as esquerdas para baixo, então a gente tem que compensar sempre no leme. Ó, começou a turbulência, significa que vai entrar no stall. Quase 50 milhas. Solou. Ok, 5.500 pés. Vamos reduzir a potência. Vamos colocar dois dentes de fleco. Pronto. 50 milhas. 50 milhas eu consigo manter tranquilamente o carro. 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 E agora vamos na condição onde a gente deveria ter a velocidade de sol mais baixa. É full flap com motor. É o mínimo que eu consigo fazer nesse avião aqui, é o mínimo homologado. Bravo Delta Gol, que está no setor sul de Torre de Pedras a 5.500 PS em manobras. E agora vamos no setor sul de Torre de Pedras a 5.500 PS em manobras.